Seguindo o compromisso de visitar os municípios de Rondônia durante o recesso parlamentar da Assembleia Legislativa, o deputado Ismael Crispim esteve em Nova Brasilândia com o vereador Flávio Ribeiro e o ex-vereador Elias da Saúde para verificar o andamento de obras que estão sendo realizadas com emendas de sua autoria. Na oportunidade, o deputado visitou a Escola Municipal Machado de Assis, que está sendo contemplada com a construção com espaço próprio para as refeições e mais três salas de aula. A benfeitoria na escola está sendo realizada através de uma emenda individual do deputado no valor de R$ 299 mil. Ainda acompanhado o secretário de Planejamento Genuíno e do vereador Flávio Ribeiro, Ismael visitou também as obras da praça no Setor 13. Nós fazemos um trabalho muito pontual, comprometido. E aí quando tu consegue a união com o município para fazer acontecer a ação que a gente indica, a gente fica muito feliz. Aqui a gente gera emprego, aqui a gente gera renda, aqui a gente gera qualidade de vida para o nosso povo. Então hoje nós já passamos pela Escola Machado de Assis, está sendo construído o refeitório, mais três salas de aula, ampliando a escola e deixando perfeita para receber os nossos alunos, agora no retorno às aulas. Isso me realiza no mandato. A praça do Setor 13 aqui, que é assim que é chamada, não é, Elisa? Há quanto tempo essa comunidade esperava? Então, com a nossa parceria aqui com a prefeitura, leve nosso abraço ao prefeito. Nós estamos conseguindo também concluir. Daqui uns dias nós vamos vir para entregar essa excelente praça que eu tenho certeza que a comunidade vai receber com muita alegria. Nós vamos, Cadu, se realizando no mandato, porque eu tenho certeza que quando a gente oferece qualidade de vida, quando a gente oferece lazer para a nossa comunidade, nós, de fato, transformamos a vida da nossa comunidade. Obrigado. Obrigado.